Aquele chifras que perdi não quero mais Peço desculpas se alguém é um mal pra ter Não é preciso mais dar o chute na mesa Porque agora meu amor já encontrei Deixe acesa esta lâmpada vermelha Porque eu vou ficar aqui juntinho dela Traga o cinzeiro e o maço de cigarro Quero que apague esta lâmpada amarela Deixe aqui todas as cadeiras E os copos por favor Traga mais uma cerveja Quero beber com meu amor Garçom, desliga o som do toca-pita Porque não quero ouvir esta melodia Vou pagar todas as despesas que houver Mas quero ver todos vibrar com alegria Deixe acesa esta lâmpada vermelha Porque eu vou ficar aqui juntinho dela Traga o cinzeiro e o maço de cigarro Quero que apague esta lâmpada amarela Deixe aqui todas as cadeiras E os copos por favor Traga mais uma cerveja Quero beber com meu amor Deixe aqui toda a noite Obrigado.